O que é a chuva que não quer cessar? Pra aliviar a minha dor Eu sei que meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu A gente, por favor, a ela vá contar Que o meu coração se partiu Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim E tipo dos pingos ao cair no chão Só me deixar relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Chava, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Chega a ela pra não me deixar triste assim Ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixar relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Oh, chuva, traga o meu amor Chove, chuva, traga o meu amor Chove, chuva, chuva, traga o meu amor Chove, chuva, traga o meu amor Eu quero me casar contigo Ser mais que um amigo E ter boate o meu amor E ter boate o meu amor Será aí A noivinha mais bela A entrar na capela De grinalda e ferro Eu quero Juntar ao seu nome O meu sobrenome O meu sobrenome Isso é natural Então A nossa união Vai ter a certidão Oficial Você vai ser A noivinha mais bela E seu porquê De flor de laranjeira Você vai jogar Pras mocinhas solteiras E seu porquê Que flor de laranjeira Você vai jogar Pras mocinhas solteiras Eu quero Me casar contigo Ser mais que um amigo Ser mais que um amigo E ter boate-mel Ser mais que um amigo Sem a ex A noivinha mais bela A entrar na capela de Reinaldo Aivão, eu quero juntar ao seu nome o meu sobrenome, isso é natural, então a nossa união vai ter a certidão oficial, você vai ser a noivinha mais bela, esse é o porquê de flor de laranjeira, você vai jogar pras mocinhas solteiras, esse é o porquê de flor de laranjeira, você vai jogar pras mocinhas solteiras, você vai jogar pras mocinhas solteiras, o tempo vai, o tempo vem, a vida passa, o tempo vai, o tempo vem, a vida passa, e eu sem ninguém, cabe em você, que nunca mais apareceu aquele, que não voltou pra me fazer sorrir, então cadê você? que nunca mais apareceu aquele, que não voltou pra me fazer sorrir, então cadê você? mas não faz mal, pois eu me calo, tá tudo bem, eu sempre falo, cadê você? que nunca mais apareceu aquele, que nunca mais apareceu aquele, que não voltou pra me fazer sorrir, morrer, então cadê você? mas não faz mal, pois eu me calo, tá tudo bem, eu sempre falo, eu sempre falo, Tudo bem, eu sempre falo, cadê você, que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir. E nem me vou, cadê você, que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir. Então cadê você, cadê você, que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir. E nem me vou, cadê você, que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir. Então cadê você. Eu sei que tu vais me deixar, mas a razão quero saber. Se todo o meu carinho e devoção eu dei a ti, diz meu bem, por que vais partir? Não sei se vou me acostumar, olhar em volta e não te ver. Não quero que um outro alguém me faça infeliz. Diz meu bem, o que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei, sabendo que não vais voltar pra mim. Eu sei que o tempo ajuda a esquecer a minha dor. Ouvir bem, és o meu amor. Ouve bem, és o meu amor. Ouve bem, és o meu amor. És o meu amor. És o meu amor. És o meu amor. Não se esqueça, meu amor, que quem mais te amou fui eu. Sempre foi o teu calor que minha alma aqueceu. E num sonho para dois, viveremos a cantar. A cantar o amor de Ana. Nos seus braços sem querer, quase sempre vou parar. Não consigo te esquecer. Ó, Diana, vem te amar. Eu te quero, meu amor. Vem trazer o seu calor. Vem, vem, vem. Vem pra mim, Diana. Vem, querida, minha vida. Vem depressa. Eu te espero. Eu te quero com paixão. Ó, 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 ó. Homem ou é tudo aquilo que eu quis, para mim tu és a felicidade, sem você eu vou morrer de saudade. Eu te espero, meu amor, por favor, vem pra mim, vem, 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 vem pra mim, Diana. Para mim, Diana, para mim, Diana.